Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como que vocês estão? Espero que 100%, é o seguinte, vamos conhecer hoje, I Saw Black Clouds, tá? Ele é um thriller interativo de terror muito louco, eu não vou falar muito sobre a sinopse porque eu quero que a gente se surpreenda juntos, beleza? Eu tô ligado um pouco desse jogo aqui, mas eu quero que... Eu quero compartilhar as mesmas experiências com vocês, tá? Aqui tá tudo belezinha, legenda tá tudo ok, então bora pro novo. O conteúdo de seguir contém cenas que algumas pessoas podem considerar perturbadoras, como representações gráficas de violência e de suicídio, não é recomendado para audiências mais jovens. Recomendamos a sua descrição. Aviso, hein meu filho, tá? Avisado, aviso, avisando o avisador. Ghost Dog Filmes. Isso aqui é thrillers, né? Igual aquele Erika... Amanda Mariah. Just relax. You're safe. I'm sorry. But I have to leave. Don't follow me. To where I'm going. I don't want you to go where I've been. Or see the things I've seen. I know I've let you down. Maybe we can be together again. But for now... I'm sorry. I saw black clouds. Washington Irving wrote, there is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 Tom's. They are the messengers of overwhelming grief. Today our tears are for Emily. We mourn a young woman who ended far too soon. We mourn the things we never said. Could have said. Because we never had the chance to say goodbye. Caracabine. Did she call you? Quando ela falou com você pela última vez? Observe que como Cristina é afetada pelos eventos na tela de estatísticas. Ah tá. Rejeição, aceitação e culpa. Aí sai o black clouds, galera. Ele é um jogo, se eu não me engano, que ele saiu pro Playstation 4, pro Xbox One e pro PC. Tá? Vamos ouvir. Say something. Não. Essas paradas interativas é muito loucas, né? Eu só acho que as respostas estão sendo rápidas demais, né? Porque a gente não tem muito tempo pra fazer uma decisão. Você acha que ela culpou a gente? Talvez. Você é bem-vindo. Obrigado. Você é bem-vindo. Obrigado. Eu estou muito desculpa por sua desculpa. Eu estou muito desculpa. Obrigado. 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 Obrigado por vir hoje. Eu acho que isso significou muito muito para a Emily. Ela significou muito muito para nós. Sim. Cristina. Eu estava me perguntando se você poderia fazer algo para mim? Claro. A parada cinematográfica está bem feita, hein? Que é da hora. Está legal. Está me lembrando muito Simulacra também. Vocês lembram que a gente jogou Simulacra? Jogo legal pra caramba, hein? Muito bom. Simulacra 2. Simulacra 2. Será que é o quarto dela? Será que é o quarto dela? Não, é o quarto dela. Encontraram o colar. Vamos encontrar o colar. Acho que era a mãe dela aquela lá. Será? Encontraram o colar, velho. Embrulhar o colar. Vixe, está tendo uns cortezinhos, mano. Que merda é essa? Caraca, é o diário, velho. Será que é o diário dela? Eu vou ver. I'm glad to see one of the councillors privately Her name is Dominique She sees people at her home in the town I'm glad to leave There's something quite dark about this place And I just feel pity for some of the people I've met The school said I can take as much time as I need to recover from this But I don't believe them I can't afford to lose that job I'm pretending that I'm better than I am I just can't shake off that feeling of shadows falling with me I feel in danger So my life is going to end I tell people that I'm okay But when I close my eyes All I see Is black clouds around me Que isso Como assim Sai o quarto que ela é tipo o closet que ela suicidou não foi? Caraca que bizarro Como assim mano I just feel so empty inside How much longer will I have to wear this mask? Mhmm Mhmm 21st of May I'm so scared I found out something About the girl who went missing from the clinic I don't want to believe it I can't write it down I can't write it down I can't write it down Não é uma foto CC Ler mais Olhar pra foto Olhar pra foto O que é isso mano Vou sair para um drink Caraca que da hora velho Saiba Tom design Don't tell me you're going tomorrow I can't stick around here I need to get back Come on, I haven't seen you for ages Maybe I can get my flat for another few days But I'm not promising anything I knew you would I just want us to remember Emily together I don't know But it's interesting, it's cool I love the game, Thriller, you know? Samulacra 2, Erika Eita, meu Deus Dorme aí, minha filha Pelo amor de Deus Vou tirar ela da cama Olha os cortezinhos, tá vendo? Mas acho que não atrapalha nada, não Abrir a porta Abrir a porta, filho Negócio até do problema, meu irmão Quer saber o que tá acontecendo Ai, Jesus amado Ligar a luz Olá Típico de terrorzão, né? Olá O que é isso? O que é isso? Típico de terror 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 Cristina? Emily? I'm so sorry Emily? What happened? Emily? Is it true? Stare Hello? Mano, que cabuloso, velho Criança é louco Muito bizarro, velho A Emily morreu, tá, galera? Eu acho, né? O que é psicóloga? Será? Tá aparecendo, né? Por que não começamos com o que você está aqui? O que é psicóloga? Será? Eu… E aí Amh Emily Died Recently Sim, eu acreditava sobre isso Sim, eu acreditava de dizer Eu tenho certeza que você tem essa experiência Espero ser muito incomoda Para você Ela mencionou você No jornal que ela tinha Eu tenho certeza que ela estava Certo Eu disse que ela Stracou a dívida daíra de tratamento Eu estava apenas me perguntando se você tinha algum insight sobre como ela ia levar a sua vida. Eu quero que você vá para o lugar mais profundo. Pense em seu lugar calmo e seguro. Vá lá, na sua mente. Agora. Ah, a gente podia escolher, né? Floresta, caverna, nenhum lugar é seguro. Ir para a direita e ir para a esquerda. Vamos pegar o caminho da direita, né? Nossa, a direita está na esquerda e a esquerda na direita. Tipo, as opções, né? Nossa, é para confundir mesmo. É, aqui está vendo os cortezinhos também. Então, vamos lá. Que bom, Cristina. As você irá mais profundo into the woods, o que você irá mais profundo into the woods. Olha, a gente não viu o fantasma, a gente ouviu. Ah, mas eu não pus para ver um fantasma. Então, você acredita em um fantasma? Não sei. Eu nunca usei. Mas... Agora, eu não sei. Vida após a morte A resiliência mesmo quando tudo parece perdido Sim Estão mortos, eles me deixam furiosos Ai, eu os amo Ai, eu não sei como é que tá os pais dela vendo, hein Não sei como é que tá sucedendo a parada, não Espera aí, só um minutinho Mano, olha que esquadro bizarro ali Credo Despiar Dominique Tá Parece que ela tá falando no alemão, né, mano É alemão que ela tá falando mesmo? Acho que é, né? Tá de brincadeira, amigo O que é isso? Credo Tá de sacanagem E não tem como a gente escolher, não Eu não ia subir lá, mas nem a pau Mas não tem jeito, né A gente vai ter que subir Nossa, mano Que... Que lâmpada louca, velho Da hora pra caramba Esse gráfico tá muito realista Ai, meu Deus Tá, beleza Vamos lá Vai tomar banho agora, minha filha Parece que tá levando pro banheiro Ai, velho Que bizarro, mano Eita Ô, Cristina Ô, Cristina, não faz isso não, minha filha Sai daí Vai dar bosta Credo, mano Olha ela ali dentro Caralho Que bizarro, mano Não, mas aí já não tá bom, minha filha Você quer que eu entre dentro da casinha do negócio? Ai, meu Deus do céu In a.m. In a.m. In a.m. Eu estou desculpando, eu estava apenas tentando encontrar um bairro. Claro. Eu deveria ter mostrado o que foi. O que eu estava pensando? Eu estou desculpando, eu estou desculpando, eu estou desculpando, eu estou desculpando, eu espero que você venha e veja-me de novo. Você é uma mulher interessante, Cristina, eu estaria orgulhoso de ver você desculpada por isso. Se você quiser mais informações sobre o seu amigo e o seu tratamento, você deve ir e ver o Alexander. Ele estava muito envolvido na clínica por causa do seu background médical. Eu vou dar sua adressa. Tá. Interessante, né, galera? Legal. Vamos ver o que tem dentro desse cartão de memória. O que será que é a senha, hein? O que você vai fazer, mano? É um ano que tem dentro desse cartão. Este é o nosso corte, mano. E aí, o seu próprio, lembra? O que é o que é o que tem dentro desse cartão? Vamos esconder, não vamos olhar pra trás agora não. Você está procurando eu? Não, não. E olha que você foi. O que você quer? Eu era... Eu era... Eu era um amigo com a Emily. O que era seu nome? O meu nome? O meu nome é... Jack. Jack? Ela nunca mencionou Jack? Nós ficamos amigos no canal. Oh. Bem, então você não quer dizer? Um... Obrigado. Então, como você conhece ela? Bem... Nós nos conhecemos na clínica. Eu nunca me conheci ela antes, mas... Mas ela era tão warm, você sabe? Não. Nunca me julgou ninguém. Não. Não. Eu acho que alguém matou você. Parece que... Olha isso, cara. Isso é ridículo, mano. O que esse maluco tá arrumando? Você é estúpido, pobre rapaz. Obrigado pela sua bebida. Ah, a galera é tonta, né, mano? Você... Se você desrupta-se a game like that, você vai ser suspensão. Você tem nada a fazer com isso. Eu não sei porque eu sempre estou sendo um soldado. Eu não quero ver você em minha office de novo. Se eu não, eu vou ficar muito com você. O que eu tenho? Ah, todas as garotas que me veem. Headmaster? William, por favor. Tchau. Eu entendo que você gostou de discutir a Emily. Vamos falar nós, porque não é o seu diário, não é? Você tem mais informação. É muito um choque para nós. Sim, muito fora do azul. Um terrível choque para a escola e todas as pessoas em classes da Emily. Você não parece muito preocupada que um membro de sua staff took sua própria vida. Eu era a Headmaster, não a Psychiatrist. Besides... Onde você? Você era o meu amigo. Eu acho que todos estão ficando emocionados aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, eu não sei como ela podia ter feito com ele. Não sei como ela? Eu sei como ela não. Mas ela deve ter feito com o homem. Mas ela deve ter sido um piso. Oh, Deus. Eu amo esses coisas. É tão morbid. O nome dela É o nome da amiga dela, Charlotte Tá, pessoal, beleza Esse é I Saw Black Clouds, tá Conta a história de uma Uma garota que perdeu a amiga A amiga suicidou Ela não sabe porque que esse suicídio aconteceu A gente tá buscando informações pra saber o que realmente aconteceu E sim, o jogo é legal É bom, né A atmosfera do jogo Eu acho que precisa ser um pouco mais dinâmica só Precisa ser mais assim, mais envolvente Sabe, é tudo muito Às vezes é silencioso demais Só pulo de uma cena pra outra Mas a ideia do jogo é legal Tá, é muito legal mesmo Eu só acho que precisava ser um pouco mais dinâmico Colocar mais trilha sonora Em momentos de muito silêncio Pra não ficar tão, sabe Tão murto Tão apagada a gameplay Entendeu Mas é bem legal Tá, o jogo ele foi lançado agora em abril É lançamento Então é isso, mano Qualquer coisa Se vocês quiserem a continuação da série Eu compartilho mais episódios aqui com vocês Tá, mas o jogo é legal Isso é o meu amigo Emily Ela passou de volta recentemente Sim Eu estava na clínica quando o seu amigo estava lá Mas simplesmente em uma capacidade de advogado Eu não poderia comentar sobre o seu tratamento Tá Tá vendo os cortezinhos? Tá, vamos parar aqui Só pra gente finalizar É igual eu falei pra vocês O jogo parece legal Esse escortezinho Que às vezes não poderia ter também Né A atmosfera do jogo é legal Mas eu acho que podia ser melhor Certo Digamos que nesse Nesse tempinho de gameplay Que a gente não pode julgar o jogo inteiro Mas no tempo que eu joguei aqui De 10 Eu daria mais ou menos Um 6, 7 Tá, o jogo tá legal Tá interessante Eu gosto dessa pegada de jogo Então eu sou muito suspeito de falar Tá Esse é o Black Clouds Lembrando que ele tem pra Playstation 4 Xbox One e PC Certo? Muito legal E se vocês quiserem ver a continuação Eu trago aqui no canal Belezinha? Deixa nos comentários aqui embaixo O que vocês acharam do jogo Se vocês acham que o jogo é interessante Se vocês acham que ele é parado demais Muito ruim Deixa nos comentários aí embaixo E claro O like de vocês É de extrema importância Pra ajudar o canal a crescer O canal ser mais divulgado E eu trazer também novas gameplays E se você ainda não é inscrito Já se inscreve E ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo novo aqui Belezinha? Tamo junto Um grande abraço Falou 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 Falou